A reunião aconteceu no gabinete da presidência da Câmara. As margaridas procuraram a ajuda dos vereadores para a viagem que deve acontecer no próximo domingo. O encontro latino-americano em Brasília vai reunir mulheres em busca de direitos. A gente quer que os nossos direitos, conquistar os nossos direitos, que direitos são esses? Os que a gente já havia conquistado e que de certa forma está sendo tomado assim de vez, né? E nesse ano, de preferência, é a questão da violência contra as mulheres, porque está demais. A cada segundo, uma mulher é morta. Então, esse é o nosso objetivo principal e também a questão do direito à terra e da agricultura familiar. O encontro com o grupo de vereadores gerou uma conversa sobre as pautas a serem debatidas em Brasília. O maior movimento de mulheres da América Latina é importante, principalmente no momento em que a gente vive de muita preocupação, de muitos desencontros nesse país, de medidas que estão preocupando toda a sociedade brasileira, como essa questão aí do desmatamento da Amazônia, que o presidente insiste em dizer que não existe, que o Instituto que está fazendo esses estudos há tanto tempo está errado. Então, é um momento que esse movimento tem que ser mais fortalecido, chegar em Brasília com mais força, para dizer ao presidente que essas medidas, inclusive essa própria reforma da Previdência, que eu acho um absurdo agora, a pessoa passa a vida toda trabalhando para ter uma aposentadoria tranquila, para no dia que morrer poder deixar a sua família com recursos para sobreviver. A mulher está conquistando o seu espaço, aos poucos, e através da Marcha das Margaridas, que acontece em 4 em 4 anos, a gente tem conseguido conquistar um salário de igualdade que antes não existia, uma carteira assinada, um salário maternidade que a gente também não tinha na área rural, uma aposentadoria. Então, são algumas lutas que foi através do movimento e da Marcha das Margaridas que a gente conseguiu. Do Rio Grande do Norte sairão 17 ônibus para a marcha que acontece de 4 em 4 anos. Esta é a sexta marcha que as Margaridas de Mossoró participam. Elas buscaram apoio do poder público em todo o Estado. A ajuda foi em 3 ônibus do Estado, um ônibus foi da Assembleia e teve a CUT dos dois ônibus, e o resto foi o movimento e o pessoal correndo em si e juntando o que adquiria e loucou os ônibus. Aqui em Mossoró não, aqui em Mossoró, graças a Deus, foi muito fácil, porque para nós, a gente somos uma pioneira, vamos levando 50 mulheres de Mossoró e Barauna com o apoio que a prefeita Rosalba doou, ônibus, para a gente ir. E também tivemos a ajuda, tanto dos vereadores daqui da Mossoró, a grande maioria, e Barauna, que a prefeita ajudou. Boa parte, grande parte dos vereadores de Barauna também ajudou e a sociedade civil. E o apoio do governo do Estado foi suficiente? Não, ficou muito a desejar porque só foi 3 ônibus e foram prometidos 20 ônibus. E aí, de repente, você tinha uma coisa planejada para levar 20 ônibus e chegou 3. A gente teve que se virar para poder conseguir locar e fechar esses 17 ônibus.